Muito bem, são 7h42 pelo horário de Brasília, veja só, será lançado este mês lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, o programa Cacau São Paulo, iniciativa que pretende impulsionar a atividade cacaueira lá naquela região. Sobre isso eu converso agora ao vivo com a diretora técnica da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a Thaís Canola. Thaís, muito bom dia, seja bem-vinda com a gente aqui no Agro Manhã, tudo bem? Oi, Filipe, bom dia, bom dia aí a todos os telespectadores e agradecer o convite de participar aqui com vocês nesse momento. Thaís, é uma satisfação nossa em recebê-la? Bom, então conta pra gente mais detalhes desse projeto, qual o objetivo dele, quem vai gerir as atividades relacionadas ao programa, dá um panorama pra gente. Filipe, o programa Cacau SP, ele surgiu com a Cate Regional de São José do Rio Preto, foi uma iniciativa lá daquela regional pra tentar impulsionar lá a produção e diversificação também dos produtos daquela região. Então, eles fizeram um trabalho de um consórcio do cacau com a bananeira e com a seringueira, né? E o programa se desenvolveu muito bem, né? E a gente viu aqui na região do Vale do Ribeira, que é uma região que tem um clima muito favorável também, que é um clima quente e úmido, né? A maior parte aí do ano, como uma potencialidade também pra gente trabalhar aí com a diversificação de cadeias produtivas que já são consolidadas aqui no Vale do Ribeira. A gente tem aqui a banana, né? Aqui o Vale do Ribeira é o maior produtor de banana do estado de São Paulo. E a gente viu que o cacau vai muito bem consorciado com a banana. Nós temos também consolidado aqui a palmeira pupunha, né? O palmito pupunha e também o palmito jussara. Então, é uma possibilidade de fazer um sistema consorciado do cacau com a banana e com essas palmeiras também. Trabalhar aí numa perspectiva de sistemas agroflorestais, que aqui no Vale também a gente já tem bastante grupos e produtores que estão indo pra esse formato de produção, de sistema. Então, é uma possibilidade da gente alavancar aí, né? E possibilitar um aumento de renda, de geração de renda pra esses produtores aqui da região. É uma ação aí integrada entre vários órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Também estão inseridos nesse processo algumas empresas privadas e organizações da sociedade civil. Também o Sistema S também, né? Tá contribuindo pra que a gente consiga realizar e fazer acontecer esse programa aqui no Vale. Então, é uma ação integrada, né? E a Cátia, ela também tem um papel fundamental, que é pra fazer esse acompanhamento, né? Um produtor desde do pré-plantio. Então, conseguir identificar aí as melhores áreas que podem ser feita a produção, né? O plantio. Fazer o acompanhamento já desde avaliar as condições do solo e ver o que precisa ser feito de correção. A parte do manejo também, que é uma parte muito importante. Então, é uma ação aí integrada. A gente vai contar muito com o apoio também dos institutos de pesquisas, né? Pra conseguir aí dar um suporte, verificar quais que são as melhores variedades que podem ser produzidas aqui na região. Também vamos contar com o suporte da defesa agropecuária pra trabalhar com a questão da sanidade aí das mudas e das plantas. Então, é uma ação integrada, principalmente entre os órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É, de fato, né? É um programa que exige realmente uma ação conjunta, né? Muita assistência técnica aí pros produtores rurais, o acompanhamento, como você disse ali, desde o preparo até o beneficiamento do produto. Enfim, de fato, é um programa muito bacana. Uma curiosidade, uma dúvida. Já existem aí alguns polos dentro do Vale do Ribeira de produção de cacau? Alguns produtores já investem nessa cultura? Já, inclusive, demonstram aí bons resultados com essa cultura? Ou ainda não? É tudo novidade, por enquanto? Aqui o Vale do Ribeira, ele já teve um histórico com o cacau, né? Que foi final da década de 60, 70. E alguns produtores aqui na região têm uma produção consolidada, principalmente ali em Tariri. A gente tem alguns produtores que já estão fazendo colheita de bons frutos, né? Fazendo aí a entrega da sua produção pro processamento e beneficiamento do cacau. A APTA, que conjuntamente com o Instituto Agronômico de Campinas, eles têm uma coleção aqui de cacau. Então, está sendo feito também aí um estudo em conjunto com a APTA e a C, e também a CATE Sementes Imudas, para que a gente possa aí trabalhar com as melhores variedades. Hoje, a gente tem em torno aí de uns 15 produtores aqui do Vale que têm uma produção, é uma produção expiente. Vou citar um produtor, não queria citar um para também, de repente, não falhar com outros, mas a gente tem o Simval, que é de Tariri, que já está com uma produção bem consolidada, né? E, inclusive, ele vai fazer parte aí como um dos palestrantes dessa atividade que a gente vai realizar no dia 10, para expor um pouco da experiência dele, contar, fazer um relato da experiência que ele tem com essa cultura. Então, a gente tem aí, a CATE também está realizando um levantamento mais detalhado para verificar quais que são as áreas, quais são os produtores e os municípios que já têm aí alguma produção, mesmo que sejam poucas, né? Mas para a gente conseguir identificar e ver como que a gente consegue melhorar e expandir a produção do cacau aqui no Vale. Mas a gente tem, sim, já alguns exemplos exitosos e isso também ajuda a impulsionar e é um demonstrativo, né? De que a gente vê que é uma cadeia produtiva que tem um grande potencial para ser sucesso aqui na região. Exatamente, você falou exatamente o ponto que eu ia tocar. Então, vocês têm todas as condições para que esse programa seja um sucesso, né? Porque o potencial aí é muito grande, tem o clima que favorece, tem o solo que favorece, são as condições aí consorciadas que vão favorecer, de fato, a cultura do cacau, né? Inclusive, o cacau, ele está, mais do que nunca, no momento de valorização, né? No mundo, a gente vê aí que o mundo está demandando muito e a produção está um pouco abaixo dessa demanda. Então, para o produtor rural, essa vai ser uma atividade, de fato, que vai ajudar na rentabilidade, né? Ah, com certeza, Felipe. A gente vê aí que tem uma alta demanda de mercado pelo cacau, vem sempre numa crescente. A gente conhece muito o cacau na indústria alimentícia, principalmente por conta do chocolate, de sorvetes, mas a gente também tem um mercado aí para a área de cosméticos e também para os farmacêuticos. Então, é um mercado que está em expansão. A ideia é que a gente consiga trabalhar e trabalhar principalmente aí na questão da qualidade da matéria-prima que a gente vai produzir aqui e por isso é fundamental o papel da Cate e dos outros órgãos também da Secretaria da Agricultura para que a gente consiga aí repassar para o produtor as melhores técnicas, né? Para que se possa fazer um, principalmente na questão do plantio, do pré-plantio e do manejo, né? E a parte também do processamento é fundamental, né? E eu acho que esse evento que a gente vai realizar no dia 10, agora de abril, vai ser uma oportunidade para apresentar para todos os interessados, os produtores, os técnicos, os pesquisadores, né? Todo esse potencial e qual que é o caminho que a gente deve trilhar aí para conseguir apresentar aí para o mercado um cacau de qualidade aqui do Vale do Ribeira. Muito bacana, Thais. Então, só para reforçar, vocês vão lançar oficialmente o programa agora no dia 10 de abril, não é isso? E aí, deixa para a nossa audiência, principalmente aí para os produtores do Vale do Ribeira, uma dica de como eles podem se informar melhor ou se ele estiver interessado, qual é o órgão que eles devem procurar ou qual é a coordenadoria que eles devem procurar para, de repente, se inscrever no programa ou para buscar mais detalhes do programa, enfim, dá essa dica aí para quem está nos assistindo. Tá bom, Felipe. Então, o evento vai acontecer no dia 10 de abril agora, né? Semana que vem, quarta-feira. Está com uma programação bem rica, né? A gente vai contar aí com a presença do secretário executivo da Secretaria da Agricultura, o senhor Edson Alves Fernandes. A gente vai fazer um panorama geral também sobre o cacau aqui no Vale, sobre o programa Cacau SP também. Então, vai ter aí bastante oportunidade dos produtores, dos estudantes conhecer. Vai ser feita uma demonstração também, desde a colheita até o processamento e o beneficiamento do cacau. É uma ação, como eu falei, que está sendo feita de forma integrada entre vários órgãos aqui da Secretaria da Agricultura e também do próprio Sistema S. Então, para quem tiver interesse, né? A gente está circulando bastante o convite, a programação através das redes sociais, né? Das mídias que a gente tem. Pode entrar ali no site da Cate, que é o www.cate.sp.gov.br. Pode entrar em contato aqui com a gente também, da Cate, através do telefone. Deixa eu pegar aqui o telefone, que eu não vou se lembrar de cabeça. Bonitinho só, Felipe. Pode entrar em contato aqui com o pessoal da... Aqui a gente fica lotado, aqui a gente atende no prédio do canal Direto SP mais perto, que fica na Avenida Wilde José de Souza, 456, aqui em registro. Mas a gente está circulando bastante, pode vir até aqui. As inscrições estão sendo feitas online, mas quem tiver interesse também de chegar na hora, não conseguir fazer aí a inscrição online, pode ir no dia, que também estarão sendo feitas as inscrições lá de forma presencial. O endereço lá do evento é na APTA, Paricoera Sul. Vai ser ali na... É na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 460. Então, a partir das 8 horas do dia 10, a gente vai estar lá, vai fazer uma recepção. Para todos os participantes. E eu tenho certeza que vai ser um evento muito produtivo e que vai abrir aí muitas portas para que a gente consiga consolidar, estabelecer aí mais uma cadeia produtiva de sucesso aqui na região, como outras já que já estão bem consolidadas. Thaís, eu não tenho dúvida disso. Eu queria desejar a você uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Desejar desde já um evento de sucesso para vocês, um programa aí. Que de fato consiga colocar em prática todo esse potencial que essa cadeia aí do cacau tem para oferecer nessa região. E deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos aí que vocês tenham para trazer para a gente. O canal está sempre aberto para o nosso diálogo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E queria desejar a você uma ótima semana. Filipe, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui apresentar um pouco da proposta desse programa e reforçar o convite aí para todos os produtores interessados que queiram conhecer e participar desse evento. Serão muito bem-vindos. E a gente espera, sim, numa próxima oportunidade vir. Aí, quem sabe, já demonstrar, mostrar aí alguns resultados, né, já mais concretos para vocês. Eu agradeço bastante a oportunidade, Filipe. Obrigado, viu?